Olaque do meu lado Olaque do meu lado Olaque do meu lado Olaque do meu lado Que breathou Oloque do meu lado Mas deixou quem falar, senão a gente não vai dar O vaqueiro chegou, o vaqueiro chegou Pancando a ousadia, pancando o terror O vaqueiro chegou, o vaqueiro chegou Nos playboys as meninas e ostentando a mão O vaqueiro chegou, o vaqueiro chegou Pancando a ousadia, pancando o terror O vaqueiro chegou, o vaqueiro chegou Pancando a ousadia, pancando o terror Pedro Cibias, de Aracati É solidário Matuto no sertão com bichete Dinheiro na liga que não tem canão Todo lugar que chega, mulherada que a cocina Rola aqui do meu lado que o roqueiro só É solidário, matuto no sertão Não me quer dinheiro na liga que não tem canão Todo lugar que chega, mulherada que a cocina Rola aqui do meu lado que o roqueiro tá com invejoso Passarão porque eu boto quente Tem que aceitar, não me quer diferente O roqueiro, passarão porque eu boto quente Mas tem que aceitar, senão a gente consegue O vaqueiro chegou, o vaqueiro chegou O pesadelo do treinador e tudo que as mulheres sonhou O raqueiro chegou, o raqueiro chegou Bancando a ousaria, bancando o perro O raqueiro chegou, o raqueiro chegou O pesadelo do treinador e tudo que as mulheres sonhou O raqueiro chegou, o raqueiro chegou Bancando a ousaria, bancando o perro Vai, vou, eu vou morto Ele sou, Cicimosos Correntou por cor de Vai, vou, cima do forro Barrento, multivacas Calito, reportes Calito e da mídia Bruno Souza Ei, bom Oh, roda em qualidade Lá e vai Bom Guarda, eu sou o seu rei Deve ser da escola de hoje, sou para a mala Da ilusão da Aracati Corinhão faz o filho Pedro C. Dias, de Aracati Mas o solinho é de novo Eita, a vida é diferente O povo balança E tá na tua mente As meninas vêm dançando Os moleques só olhando O pregado tá um a um a Campato de visão Todo mundo fica olhando Ela tá toda suada Visão, visão Foi privilegiada Tu que gosta de beber Tu que gosta de dançar Mas bota a mão no joelhinho Começa a rebolar Tu que gosta de beber Tu que gosta de curtição Já virou-te no uís E está no lugar Vem rebolando Novinha Bruno Viu-se Esse tá Parararara Parararara Quando toca Esse salinho Tu não consegue Parararara Parararara Pare Paredão do Paulista Agora Renan Caminhão de ouro 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 Passa aí, choro Faz o solinho aí Rosete A vida é diferente Mas o povo balança Ah, ele tá na tua mente Moleque então E os moleques só olhando O pregado Tá um a um a Tá tomado de viz Todo mundo fica olhando Que ela tá toda suada Vixinha de ouro Passarei de visão privilegiada, tu que gosta de beber, que gosta de dançar Coloca a mão no joelhinho e começa a rebolar Tu que gosta de beber, que gosta de curtir sonho, dá um rirote no estrago Vai bem rebolando, não vem a pro dovinho, se esse tá Tá, 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 tá Quando tá nesse salinho, tu não consegue parar Tá, 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 tá Mas se tu toca esse salinho, tu não consegue parar Tá, 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 tá Bosteiro eu sou, forró de qualidade Letra CD, pra kene-lada ao cene-lada ao cene-lada ao cene-lada E eu sou o morau Vai se achar ser o dito e medo, a cabra namorador O roceiro do interior Todo desenrolado, mesmo que nasce do povo O roceiro do interior Pedro C.P.S. de Aracate Chegou o fim de semana, é barrigo de sum Peguei meu cavalo, peguei meu paredão Eita vida boa, não tem outra melhor E beber cachaça, mulher e porró Quando eu tô na peça, o alô come de sola Todo já conhece a mulherada, olha Aí começa o jogo, o jogo da sedução O amor que a mulherada fica louca O roqueiro pega as cachaceiras De primeiro, cabra namorador O roceiro do interior Todo desenrolado, mesmo que nasce do povo O roceiro do interior Mas, cachaça, primeiro que cabra namorador O roceiro, o roceiro do interior Todo desenrolado, mesmo que nasce do povo O roceiro do interior O roceiro do interior Chegou o fim de semana, é barrigo de sum Peguei meu carro, peguei meu paredão Eita vida boa, não tem outra melhor E beber cachaça, mulher e porró Quando chegou na peça, o cantor manda de sola O cantor já conhece a mulherada, olha E começa o jogo, o jogo da sedução O amor que a mulherada fica louca O roceiro do interior O morceiro do interior Todo desenrolado, mesmo que nasce do povo O roceiro do cachaça, cachaça, cachaça O roceiro do interior Todo desenrolado, mesmo que nasce do povo O roceiro do interior Céu tá terrorista Lourinho do centro é cavernoso Paredão do pobre Bora, povo, gostarola Tô com o Coutinho Manda Oliveira Nossa, animoso Barracas, abandos, sissão, não, hein Sissão, bode, conteste, clube E as produtores te farras Paredão Tem que tocar Paredão caixar na cara de swing De gogó Paredão forroceiro Tem que tocar borró Paredão caixar na cara de swing Olha a parede onde Toca aqui Toca aqui, toca aqui Toca aqui, toca aqui Toca, toca, toca borró Paredão forroceiro Tem que tocar borró Paredão caixar na cara de swing De gogó Sampo na destacada Tupo balançando Casamento da raposa Vem, né, isso vai tocar Paredão caixar na cara de swing De gogó Paredão forroceiro Tem que tocar borró Paredão caixar na cara de swing Olha a somenta da chacasa Porro belo e sorriso Casamento da raposa Vem, né, isso vai tocar Sampo na destacada E o porro belo e sorriso Casamento da raposa Vem, né, isso vai tocar Maraí do Lombardão, Rádio Afiano Marcos XVI Rafael da Paredia Maracujá, e custou as publicações Caliçou, Golfe da Chuta, Golxina Sardinho Cabelinho Oficina Jardim 6, Elfim da Porta E não ótico, não trabalhando no vale, tudo isso é bem Pedro C.P.S. de Aracati Garçom, por favor, aumente o som Não me leve a mal, não me julgue, o que tô bebendo Só quero desamavar, acabei de presenciar A mulher que eu amo com o outro, isso tá doendo Olha, garçom, por favor, o servidor original do Rossi Hoje eu vou beber, eu vou ficar de corre Se eu ficar embriagado, me dente no chão Não deixe falta bebida em minha mesa Hoje eu quero afogar essa tristeza Garçom, você não faz ideia como tá o meu coração Olha, garçom, por favor, o servidor original do Rossi Hoje eu vou beber, eu vou ficar de corre Se eu ficar embriagado, me dente no chão Olha, garçom, por favor, aumente o som Não deixe falta bebida em minha mesa Hoje eu quero afogar essa tristeza Garçom, você não faz ideia como tá o meu coração E dente no chão E as vibrações No mundo da Lampotai, Sacanejo Ao da Tachina, Lagozeira E a viva e solução para o Lava, Feneco A falta, paredinho, Maracujá Paredinho de São Paulo Paredinho de São Paulo, Paredinho de Ale Paredinho de Ás, Nascimento de Deus Oh, garçom, por favor, aumente o som Não me leva, não, não me julgue O que tô perdendo É, só quero desabafar Acabei de presenciar A mulher que eu amo com outro Isso tá doendo Olha, garçom, por favor, aumente o som Hoje eu vou beber, eu vou ficar de corre Se eu ficar embriagado De frente no chão Não deixe falta bebida em minha mesa Hoje eu quero afogar essa tristeza Garçom, você não faz ideia como tá o meu coração De frente no chão Olha, garçom, por favor, aumente o som Olha, garçom, por favor, aumente o som Não deixe falta bebida em minha mesa Hoje eu quero afogar essa tristeza Garçom, você não faz ideia como tá o meu coração De frente no chão Barçom, eu sou o Tabo Alto Ago, eu sou o Som Eacezão Ente, sou a Paraná E de no Sandro,нали, não sou a Taragabi Cambião, coxa e pessoal Barranau Cambião, pais e filho Alife da Vira Sou o Timar Region H��xon Cambião de ouro Cambião, manual, manda Ferro, manda, peça Tanto é de instalação Largo e no So 벌OW Caminhão de ouro, 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 Caminhão de ouro da peça, Rádio é de insinuação! Olha aí no sofá, Rob, Validave, Rádio é a pia da classe TV6, Jonathan Augusto, Platini Macaro, Incluso as publicações, ó! Olha a vontade, vim cumprindo o chameu de cor e de mão, É o que tá aí, ó, pra meu irmão, se liga aí! A baralho de ralho que suja no meu paredão, É o pregueiro agora do sertão, E o ragueiro, que hoje tá moderno, Tem um milhão da conta e também anda vivendo, Quando ele chega, tá rindo de mulher, O ragueiro tá escolhendo só pegar quem ele quer, Por isso aqui eu digo, Mas não adianta estudar, mas é doutor engenheiro, Porque a moda agora é ser vaqueiro, Não precisa de pomba, de faculdade não, E não adianta estudar, ser doutor engenheiro, Porque a moda agora é ser vaqueiro, Não precisa de pomba, de faculdade, Basta ter forçado pra assar, Pra arrumar o boi no chão, O ragueiro forrou, O equipe de munições, Do H.S.P. Eita! A menina já quer ser! Pedro Cidês, de Aracati. Olha a vontade de cobrir no jatã de cor e de mão, O que tá em alta, meu irmão, Agora o que ralho desfechando no paredão, É o freguero agora é do sertão, E o vaqueiro, Hoje tá moderno, Tem um milhão na conta, E também anda de pleno, Quando ele chega, Corre de mulher, O vaqueiro tá escolhendo só pegar quem ele quer, Por isso é que eu digo, Mas não adianta estudar pra ser doutor engenheiro, Porque a moda agora é ser vaqueiro, Não precisa de pomba, de faculdade, Não, basta ter forçado pra saber roubar o boi, Não precisa estudar pra ser doutor engenheiro, Porque a moda agora é ser vaqueiro, Não precisa de pomba, de faculdade, Não, basta ter forçado pra derrubar o boi no chão, Louco, CD, vai, CD, Abra o CD, é o CD, é o CD, NCD, Toral, Vai com o top, CD, Setembro, Rio, Marilson, Lula, São José, Rute de divulgações, Rata bem divulgações, Família Rabelo, Balandeson Rabelo, Ele Oliveira, Paredão do Paulista, Rai Lânio, Equipo, Rador, José de Gó, Bota aí no chão, No chão, Mande qualidade, Carvalho de Produções, Rai Lânio, Acendei no paredão, Eu vou montar uma banda, Procuro, São Rodeiro, Cadê o baterista, Assistir a você, Eu vou montar um conjunto, Procuro, São Rodeiro, Cadê o baterista, Assistir a, Olha, procuro o baterista, E toque swingado, E toque borró, Pra ninguém ficar parado, Procuro o baterista, E toque swingado, E toque borró, Pra ninguém ficar parado, Nós temos um cantor, É soniche o rogal, O cara da sambona, Que escolhe o desafor, Nós temos um cantor, É soniche o rogal, O cara da sambona, Que escolhe o cantor, E vem dez anos, Toca o sanfona, Manda um salve pra mim, Mas velho, Toca muito, Paitola, Eu vou montar, Procuro o san, Cadê o baterista, Assistir a bombeiro, Eu vou montar um conjunto, Procuro o sanfoneiro, Cadê o baterista, Assistir, Olha, Eu vou montar um conjunto, Tô procurando o san, Cadê o baterista, Assistir a, Olha, Eu vou montar uma banda, Procuro o sanfoneiro, Cadê o baterista, Assistir a bombeiro, Eu vou montar um conjunto, Procuro o sanfoneiro, Cadê o baterista, Assistir a bombeiro, Eu vou montar uma banda, Procuro o sanfoneiro, Cadê o baterista, Assistir a, Olha, Procuro o baterista, Tô que toque, Suingado, Aqui, Tô que forró, Ninguém fica parado, Procuro o baterista, Tô que suingado, Tô que forró, Ninguém ficava, Olha, Já temos um cantor, Passou de xiu rogal, O cara da zambona, Que escolha o cantor, Já temos um cantor, É a sonha, O chiu rogal, O cara da zambona, Que escolha o desobor, Game 10, Tu toca muito, Manda um salto pra me escutar, Só tu tocando, Eu vou montar, Procuro o sin, Manda véia boa de forró, Procuro o sanfoneiro, Eu vou montar uma banda, Procuro o sanfoneiro, Já tenho um baterista, Assistir, Olha que eu vou, Eu vou que eu vou, Eu vou, Não tem que tirar queimar, Oh, Banda boa, Eu vou montar uma banda, Procuro o sin, Bota aí no som, Forró de qualidade, Caminhão do sonar a gatinho, Caminhão das pessoas, Caminhão faz o filho do forró, A lista da vida, Sou demais, Sou, Sou, É caminhão de ouro, É caminhão manilta, Perda uma compensação, A dedicação do son, Com o CD, Com o CD, Com o CD, Com o CD, Com o WI, Já tem o ser, Bota aí no som, Meu paredão é top Enrenador, 60 KVA Altonfalante, rei de surf Eu acho o Itapatoca Como é que diz? Meu paredão é top Enrenador, 60 KVA Altonfalante, rei de surf Eu acho o Itapatoca É cabuloso o som É cabuloso o som Mas se aumentar o volume O nego sente atração É cabuloso o som É cabuloso o som Vai ficar mais cabuloso Brilhar como brilhar É paredão, é paredão O flor roseira prova E não tem pra ninguém não É paredão, é paredão O flor roseira prova E não tem pra ninguém não É pa, 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 paredão O flor roseira prova E não tem pra ninguém não É paredão, é paredão O flor roseira prova E não tem pra ninguém não É paredão, é paredão, é paredão Pedro C.B.S. de Aracati É paredão, é paredão, é paredão O flor roseira prova E não tem pra ninguém não É paredão, é paredão O flor roseira prova E não tem pra ninguém não É paredão, é paredão O for roseira prova E não tem pra ninguém não É paredão, é paredão O for roseira prova E não tem pra ninguém não É paredão, é paredão O for roseira prova E não tem pra ninguém não É paredão, é paredão O for roseira prova E não tem pra ninguém não Paredão com suspensão, caminhão de ouro, caminhão de ouro Essa daqui vai pro sol do botinho Doacerola, peraí no dobro Vale com o Davi, eu sou do Max Robson Pedro, moto, paredinho, eu sei não sou E chama Rafa, a garrafadinho, e se chama Rafa Garrafadinho, e se chama Rafa Garrafadinho, de todas as minhas amigas, é a melhor que esse Bota, bota, e não sou porro de cor e dar Pedro C. Dias, de Alacaxi Garrafadinho, do Ferro, do Cereno, Paredão Garrafadinho, do Sonjo Rei A de todas as minhas amigas, é a melhor que eu amo Ninguém não separa, isso que eu tô falando É que eu tô pagu, eu entro, você tá lá Eu lé, ô tá, mamunga, sorrindo com ele Eu lá rodava o bugação e mando ele te Chama a rapa, a rapa, chama a rapa Agarrapadinho e se chama a rapa, garrapadinho Toda se essa amiga, você é a velha aqui Chama a rapa, garrapadinho E chama, 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 garrapadinho E toda se essa amiga, você é a velha aqui Aguloso, sou em assessor, Diego, sou para nova Danilo, sou da aracate, caminhão com as pessoas Caminhão, pai, filho, além da vida Ai, se tomas em as amigas Ninguém me separa, isso tudo que eu tô falando Entrou no baguio, eu entro, você já tá lá Eu lá rodava o bugação e mando ele te Eu lá rodava o bugação e mando ele te Chama a rapa, a rapa, chama a rapa Agarrapadinho e se chama a rapa, garrapadinho Toda se essa amiga, você é a velha Chama que chama, que é a velha aqui Chama a rapa, garrapadinho Chama a rapa, garrapadinho Toda se essa amiga, você é a velha aqui Chama a rapa, garrapadinho Estimulhações Sei que a sua intenção é tirar um, tá? Mostra que tá por cima e eu tô por baixo Quero tu botar em minha cama de cor do otário Pode ficar com quem quiser, eu nem lembro que tu existes Oh, vem aí, solteiro, não leva, se pode ficar com quem quiser Eu nem lembro que tu existes Oh, vem aí, solteiro, não leva, se pode ficar com quem quiser Eu nem lembro que tu existes Oh, vem aí, solteiro, não leva, se pode ficar com quem quiser Eu nem lembro que eu nem lembro que tu existes Oh, vem aí, solteiro, não leva, se pode ficar com quem quiser Pedro Cidês, de Aracati Aí o sul divulga farra E é produtor de farras Vieram me falar que você já tava ficando Por aí ficando Toda noite sai pra curtir Até que não, se você me der um pico Cada hora tá tendo Com que me recebe por mim Sei que a sua intenção é tirar um, tá? Mostra que tá por cima e eu tô por baixo Quero tu botar em minha cama de cor do otário Pode ficar com quem quiser, eu nem lembro Eu nem lembro que tu existes Oh, vem aí, solteiro, não leva, se pode ficar com quem quiser O que tu existe Tomei aí Só quero te levar a x André de Zanário A reina da moça Do Zingredinho do Ben 10 Manso Academia trouxou seu corpo Estilo Pacho Pascaria vai, Academia vai, Mano Bruno Os parceiros fortes, irmão Play Aredondo, Mavlorindo, Santa Caberno Oh, caindo o som Oh, roda, dola e bate Camino, dobra e fechou Leu, no bote, chacama, batons, guardado Cristal, João, abastece Ei, eu vou passando em nossa cara Mas de isso eu tenho o que falar Só me levanto e sabe aquele cara Que te mandava a força pra te agradar E você sempre com a cara empurrada Feito criança sem gostar do brinquedo E eu caindo sempre nas suas ciladas Oh, 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 oh E mas a vida é um jogo e aprendi a jogar E cria vergonha na cara Ver se não me liga Fora de bola pro mundo Eu sou o amor pra sua vida Eita que bom fui eu Em pensar que o seu amor Poderia ser meu Pedro Cidias de Aracati Não tô passando em nossa cara Mas de isso eu tenho o que falar Só me levanto e sabe aquele cara Eu te mandava a força pra te agradar E você sempre com a cara empurrada Feito criança sem gostar do brinquedo E eu caindo sempre nas suas ciladas Oh, 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 oh E mas a vida é um jogo e aprendi a jogar E cria vergonha na cara Ver se não me liga Fora de bola pro mundo Eu sou o amor pra sua vida Eita que bom fui eu Em pensar que o seu amor Poderia ser meu Todo meu Olha que cria vergonha na cara Ver se não me liga Olha que cria vergonha na cara E cara de bola pro mundo Eu sou o amor pra sua vida Eita que bom fui eu Em pensar que o seu amor Poderia ser meu Todo meu Mais um sucesso Eu sou o meu Sobre igualidade Que já tá escorrendo Nos paredão de Brasil Jardim Composição minha E meu parceiro Renan Míris Aí eu te ganho assim Jardim Eu fiz azada Que foi pra tocar no paredão Galera aprovou Não tem conversa não Se liga aí Jardim Toma essa frequência Porque era um peste No paredão do ague Mas depois de fazer o teste Todo mundo aprovou Tá nos carros de som A banda estourou Pra tocar bem diferente Pra dançar mais à vontade Porra aí no seu Porra aí no seu Porra aí no seu Pra tocar bem diferente Não só mais à vontade Porra aí no seu Porra de qualidade Porra aí no seu Porra de qualidade Pintro Cidês de Aracate Estourororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororo E gostou, os publicações, não tem condição Mas pra tocar bem diferente, pra dançar mais a vontade É pra tocar e noção, morro de qualidade Pra tocar bem diferente, dançar mais a vontade E pra tocar e noção, morro de qualidade Ei, de Oliveira, paredo no top Lourinho do céu, tá em Calderon Maredão, capo ouço Nascido, santa de açúcar Lourinho do céu, baranguete Paredão, mercador Lourinho do céu, baranguete Lourinho do céu, baranguete Lourinho do céu, baranguete Olha que o filho de rapariga me chama pra beber hoje Eu vou beber com ele Eu vou beber com ele Eu vou beber com ele Bota, bota Aí no som, forro de qualidade Lourinho do céu, baranguete Lourinho do céu, baranguete Lourinho do céu, baranguete A esperança de Reinaldo e Pereira E na segunda-feira amanheço de festa Carrega leite pra todo mundo Nunca mais cedo ou cachaça Essa é que a moral, uma depressão profunda O dia tá passando, mas ainda é segunda E no final da tarde, essa é boa ligação É um amigo meu, me chamando pra beber De cabeça ponta, passou a repercussão No meu ameço em som, escuta e rolê Olha que o filho de rapariga me chama pra beber Eu vou beber com ele Eu vou beber com ele Eu vou beber Olha que o filho de rapariga me chama pra beber Beber, 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 beber Eu vou beber com ele Eu vou beber com ele Pedro Cidês, de Aracati Segunda-feira amanheço de festa O dia tá passando, mas ainda é segunda E no final da tarde, eu recebo uma ligação É um amigo meu, me chamando pra beber De cabeça ponta, passou a repercussão No meu ameço em som, escuta aí Olha que o filho de rapariga me chama Eu vou beber com ele Eu vou beber com ele Eu vou beber Olha que o filho de rapariga me chama pra beber Eu vou beber com ele Eu vou beber com ele Eu vou beber com ele Olha que o filho de rapariga me chama pra beber Olha que eu vou beber com ele Eu vou beber com ele Eu vou beber com ele Ele é Oliveira, equipe do Zonical Equipe, turma, forrós e licor Eu vou ser soa, louvo e chassadinho Daí, luta, madim É parede onde asso, maço e madeus Foz de devozinho, parede onde asso Jumbo do caça do amor Olha, chegava sexta-feira Eu treinava em casa Eu saia pra nada, não sabia o que era pra Não ocupava nem bebida Eu pensava em balada Eu só treinava em casa Eu só Acabei só pra galera Que agora eu vou mudar Pode comprar a bebida Eu vou é barriar Mulherada, que a festa é ofendida Acabei de ficar solteiro A galera tá louvo Olha aqui, eita porra Começou o de Mulherada, casamento Que agora eu tô solteiro Eita porra Eu vou raparinha Com o pico, a mulherada E com o jordinado Eita porra Eu sou o de Zambet Não vou nada Na sabedoria Agora eu tô solteiro Eita porra Eu vou raparinha Com o pico, a mulherada E com o pico, a mulherada E com o jordinado Mas lá chegava sexta-feira Eu treinava em casa Não saia pra nada Não sabia que era pra Não fumava, não pedia Eu pensava em balada Só treinava em casa Só Acabei de ficar solteiro A galera Que agora eu vou mudar Pode comprar a bebida Eu vou Chamar a mulherada Que a festa é ofendida Acabei de ficar solteiro A galera Eu disse Eita porra Começou o de Mulherada Que a festa é ofendida E agora eu tô solteiro Eita porra Eu vou Eu vou Com o pico, a mulherada E com o meu amigo Eita porra Começou o de Zambet A mulherada Tá sabendo E agora eu tô solteiro Eita porra Eu vou raparinha Com o pico, a mulherada E com o meu amigo Zumbi Elison Barretto Putinargas Aí é mercadoria E com Souza Publicações Cachorrão Cachorrão Para a interação Rádio FM Pacaro S56 Mateus Estouro Jaguaroro Gilmar Soto Para a Juru Forró de Qualidade Vai, vai Olha, vaqueiro tá demais Zagueiro tá, estou Tá de carro doando Vota aí, eu só lá de ouro Vaqueiro tá demais Zagueiro tá, estou Vota aí, eu só lá de ouro Composição Desse o pote Ouvir com o postão E com o sofrimento Ação Júri Sereiro A intensidade É meu primeiro Equipe do Futebol Pedro Cedinhas De Araqueci Vai lá que estilo Mano Valter Vaqueiro Pé Tudo que eu sei Dicado Foi papai Que me ensinou Papai era Raqueiro Mas gostava De eu sentar Eu aprendi com ele Só vim Fude Parriá Cadu Deveu-se a balonça Em cima do caminhão Batei na vaquejada Pra botar o boi no chão Fiquei com o maçom Pra ele se ligar Com esse na minha mesa Não pode faltar Chegou na vaquejada Fiquei com o meu paredão Que a zagueira Tudo dança Quando sente mais pração Aí eu pego elas E vou no desampelo Agora vou sentir A pração Vagueiro tá demais Zagueiro Pô Anda de carro No ano Bota aí Açora de ouro Vagueiro tá demais Zagueiro tá estouro Anda de carro No ano Bota aí Açora Olha Vagueiro Tá demais Vagueiro Carro do ano Bota aí Açora de ouro Vagueiro tá demais Vagueiro Tá estouro Anda de carro Bota aí Açora de ouro Ele Sou Doutor Sou Doutor Estressadinho Vale O donadinho Olha que estilo Mano Valter Vagueiro Pé Mas tudo que eu sei de cá Não foi como é que me ensinou Eu aprendi com ele Sobre Budifar Já vou tremei essa balança Em cima do caminhão E pra vaquejada Pra poupar o poço Dizem com o garçom Dizem com o garçom Pra ele se ligar Com o ensino a minha mesa Pode faltar Chegando com o garçom Chegando na vaquejada Mas as vaqueiras Tudo dançam Quando sente Minha pressão Aí eu pego elas E por não disse Agora vou sentir A pressão Que se vai Vaqueiro Tá demais Vaqueiro Vaqueiro Zagueiro Vontan e carrão Botanho Sarabillão Baranedo Cabuloso Onde eu gosto A tua boy Nascida O céu Variação No cumprindoso Céu Aterrorista Norindo Céu Tá cavernoso Baranedo Nome Bota o Gossinola Olpo Gordinho Pena Oliveira Gossume Moço Marca Sambra Branca Sim Sambra A Vence Sim Botanho Dato Clube E Tifa Tchau, tchau.